Voltamos com o Ponto a Ponto. Uma notícia publicada no portal de notícias Clique PB, de propriedade da família do senador Cícero Lucena, na última segunda-feira, deu o que falar entre os cassistas. O Clique PB publicou que está pronto para ser julgado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, aquele recurso contra a expedição de diploma de governador para Cássio Cunha-Lima. É o que ficou conhecido como o caso do jornal A União. Foi o caso que redundou na segunda cassação do governador Cássio Cunha-Lima. Naquele caso, além de ter sido cassado, Cássio ainda foi multado em R$ 100 mil. Ele e o jornalista Itamar Cândido, que era o superintendente do jornal A União. Os dois também tiveram os direitos políticos cassados por um prazo de três anos. Se houver essa apreciação por parte do TSE agora em Brasília e Cássio for condenado, ou seja, se o TSE ratificar a decisão daqui, complica ainda mais a sua situação, a situação de Cássio em relação à sua candidatura ao Senado. Nada está definido, se vai ser julgado ou não, mas que está pronto para ser julgado, está sim, segundo essa informação. E na última terça-feira, anteontem, portanto, como nós já noticiamos aqui no Ponta a Ponto, o governador José Maranhão deu entrevista dizendo que o candidato a vice-governador na sua chapa é mesmo o deputado de Campina Grande Vital do Rego Filho, Vitalzinho, com a notícia que surpreendeu alguns e a outros não, que já vinham acompanhando esse noticiário. Há uns 15 dias nós dissemos aqui no programa que Vitalzinho só não seria candidato a vice-governador se não quisesse e parece que agora isso realmente se configura. Velho Abdias do Acordeon, vamos para o último bloco agora do nosso bate-papo. O que é que você tem tocado nesses shows desse ano? Porque você, a cada ano, é natural, como qualquer artista, dá uma roupagem nova no seu show. Dá uma mudada no show. Dá uma mudadazinha que é para agradar as pessoas. Com o que é que você abre o show? Desse disco novo a gente está trabalhando, essa primeira faixa aí, que é de outro parceiro de Abdias, um grande amigo, que chegou para somar junto com a gente. É Dilson Lima, é um cara que conhece a cultura regional do Nordeste. É isso que eu estou mostrando aqui agora, né? Aqui, ó. Sou feliz assim. Sou feliz assim. Tem a sua foto aqui organizada com o Acordeon. Esse Acordeon é dos de Amazã, né? É, da Fátima Letícia. E aí, com quem é que você abre o show? A gente, quando define, vamos abrir um show, um show de hoje, vamos abrir, por exemplo, um shot, aí nós já começamos aqui. Esta saudade só me traz lembranças Dos bons momentos que eu já passei Eu não me esqueço do que tanto amei Por isso vivo sofrendo na solidão Esta saudade não sai do meu peito Machucando, machucando para me judiar Meu coração está cansado de sonhar Eu não posso ser feliz nesta ilusão E daí por diante. Essa é de quem? É Abdias e Adilson Lima. Esse é o seu novo parceiro. É, esse meu novo parceiro. Quais são as músicas que normalmente se pedem? Porque você está ali e começa a tocar, a turma dançando, Tomando um, alguém grita, aquela Quais são as mais pedidas no seu show? Da se eu gravei ou do geral? Não, do geral. São pedidas muitas músicas, são de Gonzagão Gonzagão, de Antônio Barros, pedem muito Antônio Barros, o próprio João Gonçalves E das suas? É, Língua Grande tem que ter. Essa Língua Grande, Língua Aruda, vai lá. Vizinha fofoqueira, assim também é demais Vai cuidar do teu marido e deixe a minha vida em paz E Coco da Vovó também, que foi uma música que foi tocada bastante Foi gravada num disco nosso. Essa da Língua Grande foi inspirada em alguém que você conhecia? Você e João? Não, eu não perguntei a ele, né? Mas deve ter sido, né? Foi com certeza, com certeza De Antônio Barros De Antônio Barros, eu gravei isso aqui Só vou embora quando amanhecer o dia Eu e Maria viemos aqui pra brincar Viemos aqui pra beber Viemos aqui pra dançar Viemos de longe galopando Ouvindo a sanfona a tocar Por isso é que cedo estou chegando E quero botar pra quebrar Antônio Barros, que eu gravei também Tem alguma música que você não gravou ainda Que você tem vontade, vou gravar ainda aquela canção ali Tem isso na sua cabeça ou não? Tem, 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 tem Seria de quem? De Pinto do Acordeão, um cara igual de meio demais É gente boa também Já gravei música dele? Teve lá com a gente naquele dia no Forro? Foi, foi Eu já gravei, se eu não me engano Duas músicas de Pinto Uma foi essa aqui Botaram fogo no salão de Manavito Uma morena deu um grito me chamando pra dançar O sanfoneiro era um tal de nego pinto Eu nunca vi tocar bonito Trico-trico no fubá Foi sair de Pinto e gravei essa outra aqui Paulo Alberto é Arte culinária É minha nega Cozinha bem pra ninguém botar defeito Todo cozido que ela faz A gente come, come e ainda pede mais Mas tem mais coisa de Pinto Tem uns clássicos do Forro Eu era gurizinho e eu via, rapaz No Lado Garoto em Lagoa Seca Convento de São Francisco Clube dos Caçadores Chililique Dá um toquinho de Chililique O maior forró, pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, você pode crer Isso aí do meu começo, né? E aquela do É Pé no Tamanco Mulher Foi um sucesso muito grande No meu forró Entra preto e branco Quero ver todo mundo Calçadinho de Tamanco A noite inteira Quero ver o barulhão As menininhas Arrastando o Tamanco no chão Mas dessa minha trajetória Eu esqueci de dizer a você A quarta música que eu toquei Era essa daqui Lá na casa de Tomé Tomé veio me convidar Então foi essas daí As primeiras Isso é coisa de João, né? Não, isso foi gravado Pelo trio nordestino João tem uma que é Seu Tomás, né? É, Seu Tomás Corre Preta, Corre Preta Lá vem Seu Tomás Preta Corria na frente E Seu Tomás atrás É como a do Tucano com a Cobra Você canta a da Cobra com o Tucano também? Eu canto Mas deu trabalho Eu fazia a introdução Eu imagino, vai lá A vizinha tinha uma cobra Num quintal dentro de um poço Eu também tinha um Tucano Que ganhei no Mato Grosso Mais uma denúncia anônima A defesa de animais Levaram ela na frente E eu vou Tucano atrás As coisas de João, assim É interessante Essa música você Eu levei o CD dele O CD dele e seu Para o Rio de Janeiro Os caras deram tanta risada com essa música Outra música também que eu gravei Outra música também que eu gravei Que pedem muito pro show É essa daqui É, que eu gravei Inclusive com participação de Bilil Você tem ido por onde tanto esse ano? Já rodou aí em que cidades? A gente já foi à região do Sertão A gente já foi para o Sertão Estou voltando agora Acredito que dia 26 A gente está indo para a região de Teixeira Para a política você trabalha sempre? Não, não, não É pouco, né? Pouco É menos É pouco A gente não trabalha muito para a política A gente faz mais nas casas de shows Perfeito Festas assim de clubes, né? De clubes, é porque Quando fazem uma festa por conta do prefeito É até do Estado também É quando é uma festa de emancipação, né? Isso Aí você está sempre Aí a gente Essa de Carlinhos amanhã você vai participar Com certeza Com certeza Carlinhos a gente boa Fazer barulho lá Dá um show que eu tenho certeza que vai ser bom Aí me diz Eu quero agradecer a sua presença no Ponto a Ponto Eu quero agradecer a você Dê um abraço em João Gonçalves Com certeza E diga a ele que a gente vai se encontrar sábado agora Mandar um abraço para minha mãe Que está lá Como é o nome dela? Dona Marina Dona Marina E todos os meus amigos Os compositores Os sorrozeiros Os sorrozeiros Com certeza De modo geral Aqueles que fazem realmente forró verdadeiro Um abraço a todos Obrigado A gente volta com a palhinha final do Abdias Mas deixa eu só passar essa informação Deixa eu só passar essa informaçãozinha Encontrei colegas de imprensa ontem aqui De várias cidades nordestinas E até de outras regiões Que estão em Campina Grande Participando do maior São João do mundo Marcial Lima chegou do Maranhão Elogios a nossa festa não faltam Tem também aqueles colegas que são daqui Que aparecem nessa época Para matar a saudade da terrinha Então um grande abraço para todo mundo Um ótimo dia de São João E a gente conclui o Ponta a Ponta de hoje Com a palhinha final do Abdias do Acordeon Que você vai ver de novo Depois de amanhã, sábado No Itararé Junino A partir das 3 da tarde ao vivo Boa tarde para você Manda abraço Vamos terminar Eu quero terminar aqui Fazendo um lembrete Azeca Listo Forró em Serra Branca Vai lá A CIDADE NO BRASIL